Milhões de anos atrás, a Terra era o lar de algumas das criaturas mais assustadoras do planeta, incluindo a Rainha das Cobras, Titanoboa. Olhando para ela, é fácil pensar, obrigado por sumir. Ou não? Bem, vamos descobrir. Esse é o Pizza Inteligente, e nesse episódio você verá um vídeo assustador que teria registrado a Titanoboa, assim como outros momentos igualmente assustadores com serpentes. Vamos nessa! É isso mesmo? Todo mundo já ouviu falar da Titanoboa, uma cobra pré-histórica gigante que é difícil de comparar com qualquer outra criatura por causa de seu tamanho enorme. Para essa criatura que habitou a Terra há cerca de 60 milhões de anos, uma grande recompensa em dinheiro está sendo oferecida. Você ganha se puder provar que ela está rastejando em algum lugar do mundo agora. Os autores desse vídeo ficaram animados com essa ideia e começaram a voar ao redor de todas as florestas em um helicóptero. Eles ficaram realmente surpresos quando filmaram a criatura. Será que era ela? A verdadeira Titanoboa? Bem, o tamanho da serpente que encontraram dificilmente é do tamanho de uma serpente comum, ou até mesmo de uma sucuri. Provavelmente é uma mutação ou uma espécie grande, como a Titanoboa. O que você acha? Diz o que você acha nos comentários. Nadando pelo rio Foi algo muito natural para ela o que essa sucuri de 15 metros de comprimento conseguiu fazer. Essa gigante impressionou o autor do vídeo e todos os seus espectadores. É claro que você pode achar que esse vídeo é fake, mas ele parecia verdade. Se esse vídeo for real, eu me pergunto quanto alimento uma criatura dessas consome por dia. Acredito que a tarefa de se alimentar não é fácil para ela. Parece ser normal para cobras gigantes passearem assim nas estradas, em alguns caminhos, e sem se importar com ninguém, rastejando lentamente de um lado para outro. Dessa vez havia uma cobra de 3 metros e meio de comprimento na estrada, aqui mesmo no Brasil. No entanto, isso não a torna inofensiva ou fofa. Ainda é uma criatura gigante e rastejante da qual todos devem ficar longe. Há uma razão pela qual esses caras no vídeo não a ajudaram a se mover mais rápido e decidiram não interferir. As consequências poderiam ter sido desastrosas. Pitom birmanesa Agora vamos falar sobre a pitom birmanesa. Tenho certeza de que muitos de vocês estão ouvindo sobre essa serpente pela primeira vez e estão pensando que ela não será grande coisa. Ah, bem, vamos dar uma olhada. Quando filhotes, essas criaturas certamente são pequenas e fofas. Normalmente é assim entre os animais. No entanto, essa serpente asiática gosta de comer muito e ganha peso rapidamente, atingindo uma massa de 75 quilos e um comprimento de até 5 metros. Não é surpresa que os donos de animais exóticos tenham negligenciado o princípio. Somos responsáveis pelo que domesticamos e começaram a se livrar dessa serpente esfomeada. Todo mundo fez isso, mas não esse cara e nem esse abrigo, que mantém essa enorme pitom birmanesa. Segundo o autor do vídeo, seu amigo rastejante nunca mostrou sinais de agressividade. Para ser bem honesto, eu acredito nele. Temos que reconhecer que a cobra é mantida em excelentes condições. Mas algo me diz que se ele a soltasse na natureza, ela mudaria de temperamento em questão de dias. E se tornaria uma das serpentes mais vorazes e perigosas de todas. Afinal, esse tamanho faz toda a diferença. Problema no Brasil Hoje vimos como as cobras daqui podem bloquear o tráfego rastejando pelas estradas. E agora eu consigo entender muito bem elas. A verdade é que às vezes nós... Certamente as criaturas rastejantes estão sussurrando entre si, espalhando que a gente faz essas brincadeiras e combinando um plano de vingança. Vamos tomar cuidado, as serpentes vão se vingar na primeira oportunidade. Em busca da Sucuri O protagonista do vídeo a seguir se propõe a uma tarefa aparentemente simples, mas que se mostrou extremamente perigosa. Ele queria mergulhar na água e encontrar uma Sucuri gigante e olhar bem em seus olhos. A busca não começou tão bem. A água estava bastante turva, não tinha boa visibilidade, e o oxigênio no tanque estava acabando. O grupo em algum momento até pensou em encerrar o mergulho, mas então a sorte sorriu para eles. No fundo do rio, bem ao lado de uma rocha coberta de vegetação, estava uma Sucuri imponente e ao mesmo tempo... confiante. As pessoas, é claro, esperavam qualquer coisa. Tinham esperança de ver uma grande cobra de 3 a 5 metros de comprimento, mas esse indivíduo superou todas as suas expectativas. Mais de 6 metros de puro perigo! Era um verdadeiro monstro! Se o mergulhador deixasse a criatura rastejante um pouco irritada, a fera poderia facilmente devorá-lo, e a equipe de filmagem talvez nem tivesse tempo para ajudar o mergulhador. A força de compressão de um bicho desse tamanho deve ser enorme. Serpente agressora de 6 metros Esse é o nome que eu daria para essa serpente pela forma como se comportou no vídeo. O protagonista decidiu mostrar aos espectadores como sua serpente era grande e perigosa. Essa piton de 6 metros é bastante agressiva, mas isso é compreensível. Ela quer proteger seus ovos, que estão bem perto. Aliás, se alguém estiver perto de uma serpente como esses caras no vídeo, tenha em mente que a criatura rastejante pode confundir a lente da câmera com um olho enorme. E, como consequência... Um inimigo potencial. Então, cuidado! Até mesmo o homem que trabalha com serpentes há décadas acabou sendo picado. Mas não culpe essa piton. Como eu disse, ela está apenas protegendo seus filhotes. Por isso, a serpente é realmente linda e merece nossa atenção. Pendurado na escavadeira Enquanto algumas pessoas tratam as serpentes com cuidado e respeito, outras... Bem, você mesmo pode ver. Sim, eles escolhem um método muito mais drástico e cruel. Tentam ensinar a criatura rastejante uma lição com uma escavadeira, erguendo ela no meio e balançando-a para cima e para baixo. Eu acho que devemos usar métodos mais humanos, mas não imagino outra maneira de subjugar uma criatura tão gigantesca. Piton reticulada Algumas pessoas acreditam que a maior serpente do mundo é a sucuri, enquanto outras discordam e afirmam que a campeã é a piton reticulada. De que lado você está? Diz pra mim nos comentários. Mas agora vou mostrar a você uma jovem piton. Ela parece ter cerca de um ano de idade, então ainda não cresceu muito. Essa criatura já tem mais de um metro de comprimento, e isso é apenas um sétimo ou até um oitavo de todo o seu potencial. Você sabe, a piton reticulada é como a serpente do famoso videogame antigo. Ela constantemente come e cresce. Se alimenta não apenas do que corre no chão, mas também de vários morcegos e pássaros. E tudo por conta da extrema manobrabilidade e mobilidade, permitindo que essa serpente capture até mesmo presas voadoras. E agora vou mostrar para vocês uma convidada da África. Para dizer a verdade, eu não faço ideia de que tipo de serpente está à nossa frente, mas posso dizer com certeza que é melhor manter distância dela. Pois esses grandes representantes rastejantes do mundo animal definitivamente não são gente boa. Será que essa serpente vai parar de se arrastar logo? A câmera parece não se mover, mas ela continua rastejando e rastejando, e sua cauda não tem fim. Realmente existem todo tipo de criaturas na natureza. Aliás, lembram no início desse episódio, quando mencionei a lendária serpente gigante pré-histórica Titanoboa? Bem, algo me diz que nem todo mundo conhece essa serpente lendária. Vamos dar uma olhada em suas características. Titanoboa Como eu disse antes, essa gigante vivia cerca de 60 milhões de anos atrás. Ela poderia alcançar 13 metros de comprimento e pesar mais de uma tonelada. E como não era uma tarefa fácil carregar um corpo tão pesado, ela vivia em pântanos e lagos. Não, ela não esperava por sua presa como a Sucuri, e depois a estrangulava. Os cientistas sugerem que a Titanoboa tinha seu próprio estilo de caça. No começo, não era diferente das serpentes que estamos acostumados. Assim como as serpentes modernas, a Titanoboa se camuflava, e esperava pelo momento certo. Assim que a presa estivesse ao alcance, ela dava um bote rápido e mordia o pescoço da presa, imobilizando ela. A presa poderia ser qualquer predador da época. E já que estamos falando dos possíveis adversários dessa criatura, vamos começar com o mais importante. Aquele que sempre esteve envolvido em brigas com a Titanoboa e muitas vezes saiu ganhando. Eu tô falando da tartaruga Carbonemis, ou uma versão gigante da tartaruga comum, se isso facilitar pra você. Essas criaturas não podiam devorar uma a outra. O oponente era ágil e forte. No entanto, brigas por território não eram incomuns entre elas. Depois dessas informações, me interessei por uma pergunta. Se a lendária serpente tivesse aparecido nos tempos modernos, ela teria algum oponente à altura? Depois de pensar um pouco, cheguei a uma conclusão inequívoca. Não, não haveria perigo para ela. A Titanoboa é muito grande, muito ágil e muito habilidosa. Poderia engolir onças, criaturas de chifres grandes e outros animais em questão de minutos. Sem falar que não escapariam de sua mordida. Seria impossível. Podemos ficar felizes que é improvável encontrar essa gigante hoje. Ao longo de tanto tempo, o clima mudou muito e com ele as possibilidades de crescimento das criaturas mudaram. Por causa disso, serpentes gigantes como essa não foram capazes de manter o metabolismo de seus corpos e gradualmente desapareceram, dando lugar a espécies menores. Isso é tudo pessoal. Você tem medo de cobra? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.